Nossa laquinha no pré-parto, comendo um capiaçu, ali já tá enchendo o ubre, ela tá com prazo pra dia 29, dia 29 desse mês de maio, maio, março, agora nem sei que mês é esse tema, é o mês 3, aí, vamos fazendo o pré-parto nela. Estamos usando 2kg de fubá de milho, 1kg de manhã ou de tarde e 2kg de soja e um capim bem passado já, um capim bem maduro, né, triturado pra ela. E sal mineral, né, pessoal, não consegui achar o sal específico, né, pra... O sal pré-parto, né, não é o ideal, tá, pessoal, então não vou dizer pra seguir esse exemplo, mas é o que eu tinha, não quis deixá-la sem sal, só cuidei pra pegar um sal rico em cálcio, porque quando a vaca para e ela pode vir a se descalcificar, né.